Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbaras pra gente falar de mais uma das edições de DC Renascimento, DC Reboss, que chegou na banca recentemente mais um dos encadernados que vai chegar nessa periodicidade trimestral mais ou menos reunindo ali em torno de 5 a 6 edições, um arco fechado ou pelo menos uma tentativa disso, né? E o material que a gente fala hoje, Universo DC Renascimento Ex-Terminador Vol. 1, custando R$19,90 com 140 páginas de quadrinhos, trazendo Deathstroke Rebirth nº 1 e Deathstroke nº 1 a 5 Portanto 6 edições aqui, custando como eu disse R$19,90, capa cartão, papel NWC, tá? Uma publicação que pode interessar a muitos, assim como interessou a capa legal e tudo mais mas a premissa por trás do personagem é interessante e ouvi até algumas pessoas dizendo que realmente curtiram a revista, mas não foi exatamente a minha percepção com relação a esse material aqui não Infelizmente, cara, material Ex-Terminador pra mim ficou deixando muito, muito, muito a desejar Não que eu esperasse grande coisa por parte do material, não, não sou um fã confesso do personagem até gosto da interação dele com os titãs e tal, mas não são, esse não é um personagem que realmente me chama atenção e que eu sinto a necessidade de acompanhar materiais que tenham ele na capa ou algo assim, não Mas lógico que com essa proposta nova, toda do Rebirth, com toda essa reformulação, por que não? Vamos dar uma chance e vamos ver que material é esse, até porque realmente estão falando bem a respeito dele Vamos ver o que vai sair disso aqui E cara, saiu algo realmente complicado na minha opinião, tá? Vamos começar Começando pelo roteiro, cara, do Christopher Priest Esse cara é um cara que merece aqui um momento separado do programa Christopher Priest é um autor que já mudou de nome O nome dele é pré, é alguma coisa, ou alguma coisa assim, você pesquisa rapidinho e você encontra Também mudou de nome, a gente tem que chamar o nome atual, né? Tem um fato curioso a respeito dele Ele é o primeiro roteirista negro do mercado americano em Marvel e DC Lá em 1978 ele entrou pra Marvel, começou a escrever, se eu não me engano ele escreveu uma história do Falcão Que tá no encadernado capa vermelha da Salvat Então tem uma certa relevância histórica por trás disso, tá? E depois em 1984 ele se tornou editor de quadrinhos E aí a partir daí ele passou muito mais a trabalhar como editor do que como roteirista Existem outras revistas que ele escreveu, pequenos arcos, edições perdidas aqui e ali e tal Mas pelo que eu consegui pesquisar a respeito da carreira dele, ele nunca foi um grande escritor não E ele fez algumas coisas assim, bem confusas e algumas coisas que realmente geraram alguma repercussão negativa Como por exemplo, matar o Punho de Ferro na época que ele escrevia Punho de Ferro e Luke Cage Então tem algo ali por trás dele não tão interessante assim Um outro fato curioso é que o cara tava há 10 anos sem escrever histórias em quadrinhos Passou um período, um hiato aí longo, sem se envolver com quadrinhos Fazendo os trabalhos freelancer aí, até que ele escreveu um quadrinho da Variant E aí finalmente a DC brilhantemente em sua reformulação vai lá e chama o cara Nada contra, obviamente Mas aí ele faz um trabalho aqui que pode gerar alguma discussão a respeito da sua real qualidade Aqui a gente começa com o Exterminador Deathstroke nº 1 Na verdade Deathstroke Rebirth Que é, no geral, essas edições de Rebirth, elas traziam pra gente uma amostra do que tá se passando naquele personagem Era uma... recontando um pouco sobre o personagem, né? Elas tinham essa premissa de nos apresentar de novo Até porque tem muita gente iniciando agora no mundo dos quadrinhos E essa era uma edição daquelas pra... Pra nos deixar ligados a respeito do que tava acontecendo e de qual é a proposta daqui pra frente Aí, por exemplo, a do Flash mostrou um pouquinho de novo Em uma página, mas mostrou como é que ele ganhou os poderes Coisas desse tipo E não é o que acontece nessa edição, não Na edição Rebirth, do Exterminador Ele já inicia a história que vai seguir E as edições seguintes já seguem a partir daquilo aqui mesmo Sem... sem nenhum problema Vambora, vamos começar a história Tudo bem, é uma escolha Só que a escolha da história e a forma narrativa que se seguem a partir daqui É que realmente não me agradaram tanto A história começa com o Exterminador, o Slade Na África, envolvido em mais um dos contratos dele Afinal de contas, ele é um assassino de aluguel, né? 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 Obviamente, o Deadpool foi inspirado notoriamente nele, não à toa, né? Rob Liefeld não copiou isso do nada Então, Exterminador é um assassino profissional e tudo mais E tá cumprindo mais uma das missões dele E isso começa a aparecer ali de forma meio rocambolesca A verdade é essa Com reviravoltas e intrigas envolvendo esse caso Que vão se desenrolando pelas duas ou três edições seguintes, tá? No meio disso tudo A gente vai ter também Alguns momentos de Alteração temporal na revista Em que a gente vai acompanhar momentos do passado do Exterminador Outros personagens sendo envolvidos ali na história E a gente começa a passar as páginas Num enorme vai e volta de informações E eu acho que isso dificulta muito a narrativa da história Ah, Rodrigo, você não entendeu então Você não gosta de histórias que tenham isso de passado, presente? Não, cara, eu gosto muito Acho que isso é um recurso narrativo fantástico e sensacional Quando bem feito Aqui me parece tudo muito confuso Os personagens Ficam meio jogados Principalmente as coisas do passado Ah, a gente tá mostrando o passado pra quê? Pra mostrar que é o mauzão, que é o fodão Que é o direito e não tem os sentimentos Pra depois justificar algumas coisas que acontecem na frente Só que é feito de maneira muito porca Muito jogada de qualquer jeito Então acaba que a revista Perde profundidade no que poderia ser trabalhado Realmente Uma construção de personagem Dar profundidade aos reis Criar um personagem Pra trabalhar daqui pra frente Num novo conceito Rebirth e tudo é perdido Simplesmente na gratuidade Ficando uma coisa Realmente Totalmente superficial Poeril E na minha opinião Não levou a lugar nenhum Esse contrato Mirabolante Que tem reviravoltas Rocambolescas, né? E fica rodando E rodando E rodando E Não me acrescentou em absolutamente nada E ainda vou te dizer uma coisa, cara É uma revista confusa Se você não conhece o personagem Se você não estava acompanhando os 952 Você conhece Mas não estava acompanhando os 952 Todo início de narrativa Todo início da revista Metade da edição É confusa Não confusa Que você não vai entender Embora possa chegar a esse ponto De você não entender Mas é confusa Porque Traz algumas referências Ah, na edição número 47 De não sei quem Aconteceu isso E Eu sou um grande defensor De que a gente não precisa Desse tipo de leitura De que as coisas Vão se encaixando E a gente vai entendendo Só que a forma como Como são exploradas E como são construídas Essas coisas aqui Realmente não me animaram E a revista não fluiu É uma revista Com um andamento Que Ah, tá E o que ele quer? Pra onde isso vai? E a história parece Que não tem uma linha Assim Correta a ser seguida Ela não está seguindo Um caminho direito A ideia de brincar Com a volta ao passado Constantemente Começa a se tornar Chata e irrelevante Tá Posso estar Parece que eu estou Massacrante demais A revista Mas foi como eu me senti Lendo Eu realmente me senti Assim Cara O que ele quer Com essa história? Não estou entendendo Pra que? Então realmente É uma história Que depende De algum conhecimento prévio Que não é simplesmente Um reinício E vamos começar Vamos começar A ler aqui do nada Não Me pareceu realmente Confuso E arrastado Diferente de outros Encadernados Que traziam sim Já sua nova fase Fechadinho Um arco fechado Ou uma parte De arco Por exemplo O Flash Trazia uma parte Do novo arco Esse não Esse traz Ali alguns elementos Que pra mim Ficaram meio Estranhos Pode ter sido Só impressão minha Mas realmente Não foi uma revista Que me empolgou Vou ser sincero E vou pegar pesado Agora com o que eu vou falar Se não fosse a arte Da revista Que é muito competente Tem um mix De artistas aqui Com Carlos Pagolayan Jason Paz Joe Bennett Tem uma galera boa Joe Bennett Porra É um senhor desenhista Se não tivesse Essa galera Desenhando na revista Ah Eu teria ficado Altamente tentado A fechar a revista E parar de ler Rodrigo Meu Deus Você está exagerando Não estou Cara Realmente Não estava Me animando A revista Não estava Fluindo pra mim Se tivesse Com a arte Que estava Na revista Do Flash Provavelmente Eu teria desistido De ler Estou falando sério Não me empolgou Não foi Não foi legal No meio da revista Tá É Existe Um novo personagem Sendo inserido Tá Um novo personagem Não um personagem novo Criado agora Tá É um personagem De longa data Mas que Passa a fazer parte Da história A partir do meio Da revista E aí a revista Melhora um pouco Tá Ela começa a se desenvolver Melhor Ela começa a ter Uma narrativa Mais linear Mas ainda assim Uma história Contada de maneira Meio estranha Parece que falta coisa Parece que tem uns buracos Nesse roteiro E olha que eu sou um cara Que acho que não há necessidade De ter Tudo 100% Explicadinho O tempo inteiro Eu acho que isso é uma coisa Realmente que não é necessária Mas esses buracos Que eu digo Que eu encontro No roteiro Não são buracos De coisas que ficam Sem explicação De coisas que ficam De que não podem Não dá pra gente acreditar Ou não dá pra gente entender Por causa desse buraco Mas não Parece que a história Tá Tá sendo mal contada A verdade é Realmente a metade da revista A revista Melhora um pouco Com essa Inserção desse personagem Mas cara Também chega uma hora Na reta final Que aí entra Uma super mega Ultra participação especial No final da revista Que aí eu acho que a revista Escorrega de novo E perde qualidade De novo Porque aquela participação Realmente Ficou muito aquém Do que deveria estar É uma revista Bem mediana Não está fechada Você vai precisar Comprar o próximo Encadernado Ela não é uma edição Fechada Não é uma edição Que conclui a história O arco Não está completo E aí também Não adianta Os defensores Da revista Você pode gostar Não tem nenhum problema A minha opinião É que eu não gostei Você pode ter ido Adorado E achar Que eu não gostei Porque eu Não entendi Que a revista Não conclui Não Eu sei que não concluiu Dá pra ver Que não conclui Primeiro jeito Que eu percebi Obviamente Que a revista Do Flash Não concluia Eu sei que a Panini Não publicou O arco completo É meio óbvio Quando a gente Chega no final Só que o formato Dessas edições É de 6, 7 Edições por encadernado Não vai passar disso Mas voltando Essa daqui Você vai precisar De preferência Ter algum conhecimento Prévio Não que seja Fundamental E Primordial Mas vai ajudar Um pouco E essa revista Não vai se concluir Por si só Você vai precisar Ler a próxima edição Com certeza Porque a história Realmente não conclui É um material Que tem uma bela arte Mas tem um roteiro Confuso Que pra mim Não avança De maneira adequada E não me traz O que eu realmente espero Não é um preconceito Com o personagem Porque realmente Não tenho grande apreço Por ele Mas isso não é o suficiente Pra eu Desmerecer uma revista Que seja boa Eu também Eu também não tenho Num morro de paixões Pelo Capital América E comprei praticamente Todos os encadernados Da fase Do Ed Brubaker Porque o material Sensacional E sei que existem Várias outras fases E eu também tenho Várias outras revistas Do Capital América Aqui E esse não é o caso Realmente Eu não vi Esse material todo Aqui nessa edição Acho que é uma edição Que deixa muito a desejar Dentro desse novo Conceito Rebus Que era pra estar Trazendo histórias Fantásticas E maravilhosas E aqui eu não vi nada Tá Realmente Não encontrei Não pretendo comprar O próximo encadernado Porque Porra Vou gastar mais 20 pratas E mais um tempo de leitura Que realmente Não é interessante Sei que existe uma fase Um pouco mais pra frente Que dizem Que tá muito boa E aí quem sabe Depois eu me animo E pego a outra fase Mas a edição Número 2 De Exterminador Não é pra mim E é isso que eu Por sua conta e risco Se você gostou Tudo bem Se você tá interessado Tá curioso com o material Vai lá Dá uma chance É uma revista Que tem ali Sua ação Sua violência Afinal de contas Tem que ter Eu tô vendo a revista De um assassino profissional Super fodão Nas artes marciais Com sentidos Elevados Com fator de cura E o cacete A gente espera Que tenha Alguma animação Ali Que tenha um sangue Chorrando Sim Essas coisas tem Mas realmente Pra mim Não empolgou E Não me disse nada Essa edição Mas como eu disse Aí fica A seu critério Tá bom Então diz aí O que você achou Da revista Escreve aí Que eu sou maluco Escreve que eu sou Marvete Que eu não gosto Das edições da DC Que é uma insanidade Eu falei bem De um monte de revistas Mas escreve aí Faz parte Não faz parte Deixe seu like Aí no vídeo Espero que tenha sido útil Cara Espero que você tenha gostado Do review Espero que tenha te ajudado De alguma forma Ou que te fez Também só ouvir Uma outra opinião E também faz parte Pra isso que o canal Tá aqui também Tá Deixe seu like Deixe seu comentário Pra galera nova No canal Bem-vindo Cara Venha ver outros reviews Aqui Venha dar uma olhada Também em outros materiais Aqui que eu fiz review Venha ver os programas Picape Tem um monte de programa Aqui Um monte de coisa legal Acompanha a gente Por aqui Pelo Twitter E pelo Facebook E pelo Instagram Também Tem isso tudo rolando Aí Aqui comigo Rodrigo Um abraço E até a próxima